Show de bola, gravando. Gente, hoje é a quinta aula e hoje eu vou tentar fazer um exemplo aí de uma modelagem de um objeto que vai ser uma cadeira. Escolhi a cadeira só porque é o que está aqui na minha frente da minha sala. Foi a primeira coisa que eu olhei e falei que vai ser a cadeira. Óbvio que aqui ninguém vai ser projetista de cadeira, mas a cadeira é um objeto fácil que a gente vai, só para pegar a dinâmica aqui da modelagem, tem muita coisa que quando eu estou explicando, quando eu vou formar a aula, vou organizar a aula, eu não acabo não falando, mas é que é legal, que são coisas que estão ali no meio do jogo, no meio do... um detalhe às vezes, um comandozinho que eu uso sempre, que está automático no meu cérebro, mas que eu nem lembro daqui que eu poderia... que as pessoas que estão me assistindo não sabem usar aquilo, né, por exemplo. Então, hoje eu queria ter esse exemplo aí de uma modelagem de alguma coisa bem básica, só para a gente pegar esses detalhezinhos aí do meio do jogo, né. Então, eu vou... se vocês quiserem aí perguntar, se eu for rápido demais em alguma parte, vocês não pegarem o que eu fiz, vocês me perguntam. E mesmo com a cadeira, né, tem ali três momentos, né, três assuntos que eu quero tratar e que a cadeira ali vai me possibilitar de estar falando. Então, eu queria também começar a aula de hoje fazendo aqui um... ter uma conversa sobre como a gente usa o Rino, quem que usa o Rino e como que usa o Rino e a importância do detalhamento no seu modelo, né. O Rino, ele vai ser uma área de trabalho para vários profissionais diferentes, várias pessoas fazendo trabalhos diferentes, né. Por exemplo, no meu escritório, tem quem use o Rino para fazer modelos conceituais, né, modelos que são bem rascunhos, né, do projeto. Então, se a gente está no início de um projeto de um barco, a gente tem ali... a gente começa fazendo um desenho 2D do perfil do barco e depois um GA, né, um GA, um arranjo geral do barco. E uma vez que esses dois documentos estão prontos, dois desenhos estão prontos, a gente vai fazer um 3D bem rápido, um rascunhão do 3D só para ter uma ideia em 3D de como é que aquele barco está ficando, né. Isso é muito legal para mostrar para o cliente, né, e ele entender o que vai ser feito, para ele entender se é aquilo mesmo que ele quer. E esse primeiro rascunho em 3D, sketch em 3D, ele tem que ser feito muito rápido, né. A ideia ali é que a gente faça muito rápido. Então, às vezes a gente tem... a gente vai começar um projeto aqui e eu tenho colegas que, pô, eles conseguem fazer um 3D que tá, que você vê, você visualiza o barco inteiro, né. O cara demora um dia ou dois no máximo e faz um barco inteiro. Às vezes eu faço um iate, né, um deck e tudo mais, assim, só o exterior também, né. Mas faz muito rápido. Num tipo de trabalho desse, o mais importante é que ele seja visual, que ele consiga visualizar o barco. E aí depois ele vai fazer uma renderização desse modelo, jogar no Photoshop, vai dar uma tratada no Photoshop, vai transformar o barco num desenho fotorrealístico e pronto. Esse era o objetivo daquela modelagem no Rhino. Então, nesse caso, o que ele puder usar de comando do Rhino, que vai acelerar o processo dele, ele pode usar. E não vai ter muito problema se a superfície se ficou boa, se a superfície não ficou boa, se ele usou de boas práticas de modelagem ou não. O que ele estava interessado era ter um modelo visual ali que funcionasse para um cliente olhar e comprar a ideia ou não. E nisso, o mais importante era a velocidade. Agora, quando a gente vai tratar agora de um modelo que é para a construção, né, de repente uma superfície que vai entrar numa máquina CNC, que a máquina CNC tem que ler aquele arquivo e imprimir aquele arquivo, aí você está trabalhando com outro tipo de superfície, um outro tipo de exigência de detalhamento, de qualidade do modelo, que é outra história. Obviamente, essa demora muito mais tempo para ser feita, exige mais experiência, tal, nesse campo. Agora, não quer dizer que um seja ruim, que o outro seja ruim, ou melhor. Cada um tem o seu propósito, certo, né? Então, a gente tem sempre que pensar nisso, qual é a utilidade daquele modelo. Aquele modelo vai virar depois, vai entrar numa CNC, então ele tem que estar 100% detalhado, 100% em boa qualidade, ou a gente está usando ele só para uma referência de espaço, um estudo de espaço, se alguma coisa cabe ou não, se o motor cabe dentro de uma sala de máquinas ou não. E essa que é a discussão, né? Então, o que eu quero mostrar aqui com essas aulas, o que eu quero deixar todo mundo capaz de fazer, é conseguir navegar no rino por todas essas áreas. Não vou ensinar ninguém a fazer um barco em um dia e nem ensinar ninguém a melhor das qualidades da superfície que vai entrar no CNC, né? Isso começa a ficar muito específico. Mas só para a gente ter uma noção de que, dependendo do que você quer fazer, você pode ter, você vai ter que tomar mais cuidado ou menos cuidado com o tipo de modelagem que você está fazendo. Quando eu estou ensinando vocês e falando da qualidade, eu estou pensando aqui, né? Que vocês um dia podem estar precisando fazer alguma coisa de um nível de qualidade bem boa, né? Então, quando eu falo, vamos usar mais o Sweep 2D, o Sweep 2, né? Do que um loft ou com outra ferramenta de superfície, pode ser o Network Surface. Um amigo meu veio falar comigo que ele tem usado muito o Network Surface. Eu falei para ele, não tem problema nenhum você usar o Network Surface. Só toma cuidado, né? Para ver o que ele está construindo de superfície para você. Se você quiser só ter uma superfície mais rápida possível, beleza, usa o Network Surface sempre. Ela é rápida, te quebra o galho várias vezes. Agora, se você está preocupado com uma qualidade boa no teu modelo, preste atenção com o Network Surface. Não é sempre que ele vai te dar o melhor. Então, fica ligado com os control points. Eu tenho batido bastante nessa tecla, né? Se você quer uma qualidade boa no seu modelo, eu tenho dado essas dicas aí. Bom, esse era o primeiro papo que eu queria bater com vocês. Vai ter muita gente que... não é porque alguém que passa o dia inteiro no rino, que ele é um bom modelador de superfícies orgânicas. Às vezes não é a especialidade dele, mas ele trabalha no rino o dia inteiro, né? O rino, ele te dá uma liberdade enorme. Então, quando você começa a virar um modelador de cadeira, por exemplo, você acaba criando as suas próprias metodologias para modelar uma cadeira. Então, você passa por aquele procedimento tantas vezes que você já sabe mais ou menos o procedimento, né? O método que você vai usar naquela parte ali. Então, você acaba se especializando em fazer uma determinada tarefa no rino. Então, vamos lá. Vou modelar essa cadeira. E eu mandei para vocês os meus aliases. Meus aliases. Eu não sei falar muito bem essa palavra no plural. Mas são esses aqui, são os shortcuts. São os atalhos que você tem no rino. Se você abrir propriedades, file, properties. E depois aliases. Você tem aqui todos os shortcuts. Eu já mostrei isso várias vezes quando eu estou modelando, que eu, em vez de digitar aqui um comando do mirror, por exemplo, eu só aperto a letra M. Então, vocês podem pegar todos esses shortcuts aqui que eu mandei para vocês. pega aquele arquivo, clica aqui no import, vai pedir lá onde está o arquivo, você joga ele para dentro, vocês vão ter os mesmos atalhos que eu tenho aqui e que eu vou estar usando hoje. Então, eu vou falar quando eu usar algum deles para vocês perceberem. Eu mandei para vocês também a foto da cadeira que eu vou fazer. Não é nenhuma cadeira especial nem nada. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Está aqui. Fotos. Essa cadeira aqui é de madeira. Ela tem esses pilares aqui, né, que eu vou dar uma atenção especial neles. Todas as outras partes aqui são bem simples de estar fazendo. e eu vou dar uma atenção especial aqui nessa parte aqui do braço, onde o braço encaixa no encosto. Ele vem aqui, você vê uma seção meio quadrada e vira uma seção circular. Esse é um detalhezinho complicado, complexo de fazer aqui no Rino. E vou dar atenção para eles. As dimensões eu não vou me importar tanto. No final das contas, o nosso modelo talvez não pareça tanto assim essa cadeira. Não é o objetivo mesmo. O objetivo é a gente ver quais são os métodos, o método, a metodologia que eu estou usando aqui para fazer essas partes, essas três partes em especial. A terceira parte eu vou falar já já. Então, é essa partezinha aqui, esse pilar. E eu vou falar de como eu começo, né. Como é que eu penso quando eu vou começar a modelar essa cadeira. Eu estava brincando aqui no Rino ontem com ela. Cheguei nesse ponto aqui. Vou tentar refazer. Vou tentar refazer aqui do zero. Então, estou aqui com o Rino, não tem nada. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Bom, se você já sabe mais ou menos o que vai fazer, você pode já sair fazendo as superfícies. Mas, acho que seria uma boa prática a gente começar com um esqueleto, por exemplo, da cadeira. Botar aqui as dimensões. Começar a se organizar e pensar no que a gente já sabe, no que já está definido na cadeira. Altura, largura. Então, eu vou começar a fazer como se fosse um esqueleto dessa cadeira. E vou começar aqui do... A vista de topo. Então, a gente tem aqui as quatro vistas. Vou começar aqui na vista de topo. Vou começar a botar um monte de linha aqui no meu desenho. Pedir o comando linha. Geralmente, eu jogo os números 0,0. Já sei que está na origem. Então, aqui está a verde topo. A gente sabe que essa cadeira é simétrica. Então, a gente pode focar em modelar tudo de um lado e depois fazer um espelhamento. Essa cadeira tem 50 centímetros de largura. A gente está usando milímetro. Então, eu vou jogar essa linha aqui para a extremidade lá. A gente está em milímetro. Então, eu vou... Apertei o Alt. Usei o Gumball aqui. Cliquei na setinha amarela. Quer dizer que eu vou fazer uma cópia usando 250 milímetros. Ou seja, 25 centímetros. Um lado. E se eu vier aqui na perspectiva, apertar o M, apertar Enter, ele já fez o Mirror. O comando do espelhamento, se eu apertar só a tecla M, que é o meu atalho, eu tenho que estar aqui na perspectiva. Se eu apertar o M aqui, ele vai fazer um espelhamento em outro plano, usando um outro plano. Veio parar aqui, está vendo? Quer dizer, veio parar exatamente onde ele já está. Então, não funcionou. Tem que estar aqui na perspectiva. Simplesmente do jeito que funciona aqui o meu atalho. Então, essa aqui é a largura da cadeira. Linha. Peguei aqui. Mesma coisa. Pressionei o Alt. Apertendo a setinha, vou jogar essa linha para frente. 45 centímetros, que eu acho que é a profundidade, o comprimento da cadeira, né? Então, 450, porque é em milímetros. Selecionei isso aqui, apertei o TR, que é o de trim, que é o meu atalho de trim. Seleciono isso aqui e já cortei. Então, isso aqui é meio que a base da cadeira. Essa base da cadeira está numa altura... Agora, só vou apertar aqui na setinha para cima. De 50 centímetros também. Certo? Os braços da cadeira, seria bom ter a imagem dela aqui, né? Devia ter botado. Os braços da cadeira estão a 20 centímetros da altura do assento. Então, vou selecionar esses dois aqui, que estão mais ou menos pousados para fazer o braço. 200 para cima, usando uma cópia, pressionando o Alt e a setinha. Seguindo vão ser os braços da cadeira. Agora, vou pegar aquele pilar, vou fazer o pilar, que é só uma vertical para baixo. Certo? Eu quero que essa vertical para baixo, o pilar, né? Esse pilar aqui, termine no zero. Então, eu posso primar essa linha aqui. Opa! Agora, o pilar, ele está aqui na altura zero. Fazer um comentário rápido aqui sobre o trim. Eu usei essa linha para trimar essa. Não sei se vocês perceberam. Sendo que elas não se tocam. Quando eu uso o trim, Uma das opções que eu tenho aqui é Apparent Intersections. Quer dizer, e está ligado, está no Yes. Quer dizer que se nessa vista aqui, essa linha aparentemente intersecta essa, por mais que no 3D ela não faça, ele vai me deixar usar essa linha para trimar essa. Então, foi isso que eu fiz. Vou espelhar essa aqui de novo. Agora, vou jogar essa aqui para trás, copiar ela em 45. Agora é a base. Se eu clicar nela, apertar F10, eu tenho aqui os control points. Esse control points, eu vou jogar ele para cima. A altura da cadeira é 1 metro. Essa aqui está com 70 centímetros, então, eu tenho que jogar esse control points só para cima. Selecionei só o control points. Mais 300. M de novo. Espelhei. Olha a nossa cadeira. Ela é mais ou menos assim. Agora, ela tem uma estrutura aqui embaixo. Essa estrutura pega daqui para cá, em uma altura de mais ou menos 10 centímetros. Acontece dos dois lados. E depois você tem mais uma aqui que pega... Vou puxar aqui do meio. Então, vamos lá. Mais um detalhezinho aqui. A gente tem o... O... Orto Snap. Ou Snap. Ele me dá essas facilidades de selecionar os objetos. Está o Snap nos objetos. E aqui tem as opções que ele está fazendo o Snap. Então, o Middle é um deles. Então, se eu quero traçar uma linha e chegar aqui perto do objeto, ele vai mostrar onde está o Middle Point dessa linha. Então, eu vou Middle to Middle. E tem lá o reforço central da base da cadeira. Sendo que ele é um pouco mais à frente. Então, acho que eu vou... Isso aqui tem 25 centímetros. Eu vou jogar ele 100 para frente. Mais ou menos. Essa linha aqui era uma referência que a gente tinha. Eu vou deletar. Esse aqui é o esqueleto da cadeira. Se eu quero adicionar mais alguma coisa aqui, pode ser o seguinte. Essa cadeira ela tem quatro peças assim. E depois ela tem umas diagonais que dão o suporte do assento mesmo. Da placa do assento. Beleza. Então, vou mostrar aqui como eu vou fazer isso rápido. Eu quero traçar uma diagonal aqui que esteja nos 45 graus com a quina, com o ângulo. E vou querer dizer que eu quero essa linha, né? Fazendo isso aqui. E quero que esses dois espaços sejam de 100 milímetros. 10 centímetros. Então, o que eu vou fazer é pedir um círculo. Vou clicar aqui. Vou vir agora na vista de topo. Pode ser aqui também. E vou dizer que o raio ele está pedindo raio é de 100. Pronto. Agora, como eu tenho o intercept ligado aqui no ortho snap eu consigo dar pedir uma linha aqui na interseção desses dois pontos. E aí, já tem lá aquele meu ângulozinho. Vou fazer isso para todos os cantos. Então, eu posso copiar o meu círculo. se eu chegar aqui perto do círculo como eu tenho o center ligado só chegar perto do círculo ele me oferece para clicar no centro. Então, o centro do círculo é o meu ponto de referência para a cópia. Agora, eu vou copiar ele quatro vezes. Aqui e aqui. E vou fazer o mesmo procedimento nos quatro ângulos. Se eu pegar isso aqui e der um mirror já está no lugar certo. Esse círculo era só uma referência. Vou letrar ele. Pronto. Essa aqui é a nossa cadeira. Vamos lá. Mais o que tem na cadeira? Essa cadeira o braço dela vai um pouco mais à frente dela do que o pilar. Então, vou clicar aqui F10 Desculpa. F10 Pegar o control point e jogar ele para frente 50 milímetros. 5 centímetros para frente. Vou deletar esse lado e vou dar um mirror nesse aqui. Mais o que? Esse essa parte aqui de cima ela começa um pouquinho mais embaixo. Então, vou jogar de 50 centímetros para baixo também. 50. Uma curiosidade se você quiser mexer nessa se tem uma fórmula aqui, por exemplo se eu quiser jogar 50 centímetros para cima posso fazer 5 vezes 10 para jogar 50. Você aceita que você entre com fórmula. Isso é útil às vezes. Mais uma coisa. A gente tem agora esses pilares aqui do encosto. Esses pilares do encosto aqui. Agora, uma coisa interessante é que essa cadeira tem um ângulo para trás. O encosto dela é arqueado aqui para fora. Então, vou deixar isso para fazer depois. Mas, basicamente essa é a cara da nossa cadeira. Você é obrigado a fazer isso aqui no início? Não. Mas é a metodologia de cada um. Se você quiser, faz. Se não, não precisa. Acho que isso ajuda dependendo da peça que você for modelar. De repente, para essa cadeira nem era preciso. Mas, às vezes, você vai fazer um casco e você tem as curvas principais que você precisa ter e elas vão ser importantes que elas estejam ali para te dar essa referência para serem usadas como parâmetros para criar superfície ou para criar alguma outra coisa. Então, eu vou criar um layer aqui que vai se chamar esqueleto. Vou selecionar isso aqui tudo. Vou jogar para cá. Agora, todas essas curvas estão aqui dentro dessa camada chamada esqueleto. Se eu desligar ele, ele apaga. Vou criar uma camada agora que chama auxiliar. Vou criar outra camada que vai chamar superfície pronta. para voltar com o esqueleto. Vou fazer agora essa parte aqui, esse arco de trás, essa peça principal aqui da cadeira mais longa. Ele parece que tem aqui uns 3 centímetros de largura, né? Talvez aqui tenha um pouco mais. Vou usar 4 aqui e ele vai ficando mais fino para cá e para cá. E tem essa barriguinha. Pronto. Então, essa peça está aqui. Uma coisa que eu posso fazer que eu mostrei lá na primeira aula é eu posso travar esse esqueleto. Agora eu não consigo clicar nele. Às vezes eu quero que isso aconteça. Se eu desplicar eu consigo selecionar. Deixar aí travado. E vamos fazer aquela peça. vou no comando de curvas vou pegar aqui os control points. Por mais que ele esteja travado eu consigo usar a curva como referência. Tá. Essa aqui é a nossa curva. Ela tem 3 control points. Acho que deve ser o suficiente. Como eu não estou muito preocupado aqui com a precisão vou fazer rápido. então fiz uma fiz outra esse esqueleto eu vou mudar de cor só para me ajudar também a vou mudar a cor de tudo que está dentro do layer. Vou me ajudar aqui com a cadeira. Se eu olhar aqui então parece que eles terminam mais ou menos aqui no mesmo ponto. Não está certo o que eu fiz. Se eu pegar esse control points aqui jogar um pouquinho para dentro. Deixa eu voltar. Vou voltar. A gente disse que queria 4 centímetros. Então vou jogar 40. Vou deixar um pouquinho mais botado aqui menos 10. 3 centímetros em cima. E aqui eu vou jogar menos 5. Bom. você pode botar mais control points ou menos control points para deixar esse aqui da forma que você quer. Mas eu acho que assim está suficiente. Selecionei as duas curvas vou selecionar aqui agora só os control points do meio e depois eu tenho que deselecionar as curvas. Se eu apertar o control para deselecionar alguma coisa aqui deselecionei as curvas mas ainda tem os control points selecionados. agora eu vou jogar eles um pouquinho aqui mais para dentro para aumentar essa barriga. Parece que está bem. Agora eu vou jogar eles um pouquinho aqui para trás só para botar no meio. Pronto. Agora eu quero fechar essa curva. quatro curvas agora que se conectam seleciono as quatro aperto o join juntos agora elas são uma curva fechada. Beleza? Acho que está parecido lá com o que tem na cadeira a espessura deve ser aqui uns três centímetros dois e meio voltar dois e meio então agora o que tem que fazer é criar usar essa curva aqui para fazer uma extrusão dois jeitos de fazer isso bem rápido eu posso como ela é uma curva fechada e está no plano eu consigo fazer uma extrude curve e aí eu já digo que eu quero que essa extrusão vire um sólido e vou dar a espessura dela que é 25 eu não preciso nem apertar 25 porque o 25 já está aqui mas eu se eu apertar o enter já fez estou vendo aqui só as curvas porque eu estou na vista wireframe então vou jogar no shaded agora eu consigo ver o que ele criou mas ele não criou um sólido agora não entendi porque que não criou um sólido mas vamos voltar lá vou jogar no shaded aqui em todas as vistas eu acho que a gente vai querer trabalhar no shaded a gente vai querer ver as superfícies vou voltar e vou fazer essa extrusão de novo eu esperava que ele fosse ah a direção ah entendi só ver o que está acontecendo aqui gente ela não está então quando eu criei ela eu queria que ela tivesse planada aqui numa no plano ZI X mas ela não está se você olhar aqui na outra vista você vê que ela está essa barriguinha dela está para dentro por que que isso aconteceu? porque quando a gente usou o esqueleto lá para usar as referências ele acabou pegando pontos que não estavam todos nesse plano aqui do nesse plano aqui da lateral da cadeira nesse plano aqui acabou pegando referências de dentro da cadeira então eu tenho um comando que eu sempre uso para conferir que as coisas estão planares que elas estão no plano que é o seguinte eu vou projetar no plano plano de construção da vista toda vista aqui tem um construction plane eu falei já isso essa vista aqui tem um construction plane com Y igual a zero essa aqui tem um construction plane com X igual a zero essa aqui com Z igual a zero e na perspectiva é o Z igual a zero também ou seja é o chão aqui esse planinho aqui esse é o construction plane e a gente tem um comando que chama project to construction plane projetar no plano de construção então se eu selecionar essa curva aqui que eu quero que ela seja planar se eu apertar o PC que é o meu atalho para o project to construction plane ele vai jogar essa curva lá no construction plane no Y igual a zero não tem problema não às vezes é melhor que você trabalhe no construction plane e depois mova o que você criou para a posição correta quando eu fiz isso eu alinhei aqui a curva que estava desalinhada agora eu vou usar o extrude curve de novo e vou dar 25 que é o que a gente tinha e agora sim ele criou o sólido pegar o esqueleto aqui e agora eu sei exatamente essa distância dessa cadeira ela tinha 50 centímetros como eu falei só que agora tem um detalhe na cadeira que é o seguinte a cadeira ela não tem ela tem 50 centímetros de largura aqui mas aqui ela não tem ela é mais mais estreita então eu vou aqui eu vou dizer que ela tem 40 então essa essa extrusão que a gente acabou de criar eu vou ter que jogar ela 25 20 centímetros para o lado só que um outro detalhe aqui que aconteceu é o seguinte como ele estava no zero e a gente fez a extrusão nessa digestão ele não está no centro aqui do da nossa da nossa da nossa origem se eu quiser consertar isso rapidamente eu posso usar o comando length seleciono uma das arestas aqui só para confirmar qual é a espessura 25 milímetros ou seja eu só tenho que jogar ele para baixo 12.5 ou ele está eu sei que ele está no centro existem mil formas de você alinhar botar essa coisa aqui no centro só fez um jeito que me veio a cabeça posso fazer de vários jeitos agora sim eu jogo ela os 200 que eu queria para baixo então é aqui que ele vai estar bom o esqueleto agora está meio que desatualizado ele tinha que estar mais para dentro bom não tem problema essa aqui é uma das pernas da cadeira o que eu vou fazer agora é botar um não vou deixar ele assim mesmo o que está faltando aqui é botar um boleado porque aqui não é uma máquina viva na cadeira mas eu lembra que eu falei isso na outra aula que a gente não quer fazer os fillets durante o processo a gente vai deixar tudo para fazer os fillets todos no final bom se eu der um mirror aqui eu tenho já essas duas pernas bom acho que até agora já deu para ver assim muito desses comandos que eu uso no meio do caminho como é a minha forma de pensar no rino isso que eu quero transmitir nessa aula um pouco hoje e é isso aí por isso que eu estou fazendo esse exemplo bobo e perdendo tempo com esse exemplo vou fazer vou pular agora para essa parte aqui do pilar que tem um lance aqui de revolução legal vou ctrl ctrl v tem duas curvas aqui agora vou pegar essa curva e vou jogar aqui num num outro layer change object layer vou apagar o esqueleto e vou selecionar esse novo layer aqui como o layer que eu estou usando e vou apagar o default antes era o default que era o meu meu layer ativo então tudo que eu criei aqui está um default por isso que ele não está estou vendo ele ainda então apaguei o default tem aqui só o nosso pilar esse pilar aqui ele tem essa esses shapes aqui complicados eles são eles são essas superfícies de revolução que o cara vai ele faz isso aqui com a ferramenta num torno que fica girando e ele consegue fazer essas seções circulares aqui e aqui ele tem outro método de fabricação que é um quadrado e vamos tentar fazer isso aí então esse quadrado aqui eu vou dizer que o lado desse quadrado é quatro e aqui depois a seção circular máxima aqui dele vai ser três de diâmetro com essas outras variações tem que pegar essas alturas então vamos lá vou jogar essa aqui para o meu lado e vou dar alguma dessas alturas aqui vou começar só vendo umas linhas de referência aqui na base a primeira altura é da seção quadrada vou dizer que 15 150 milímetros foi o seguinte eu vou pegar do que eu já fiz para a gente não perder tempo eu vou eu vou mostrar para vocês então eu vou pegar esse aqui vou jogar o nosso modelo ele ligou o default de novo porque essa superfície aqui está no default mas o que eu estou interessado é nas curvas então vou criar essas curvas auxiliares aqui nas alturas que eu tirei da cadeira então se eu der um zoom então aqui tem o centro desse arco circular aqui é um ponto de referência esse ponto aqui é outro e esse outro e botei esses pontos todos de referência aqui onde tem seção circular eu vou poder usar aquele comando de revolução onde eu tenho um eixo central e tenho uma outra curva onde eu vou rotacionar essa curva ao longo desse eixo e isso vai me gerar uma superfície em 3D isso vai acontecer aqui em cima desse quadrado embaixo do quadrado aqui então tem duas seções de revolução e eu tenho que criar essas curvas aqui vou refazer essas curvas do lado esquerdo a gente já tem elas aqui prontas do lado direito mas só para vocês pegarem então começa aqui tem aquela seção do quadrado lá embaixo depois a gente tem uma seção circular um anelzinho esse anelzinho tem essa distância então eu venho lá no meu eixo e jogo o raio seja lá qual 15 menos menos 15 bom não foi menos 15 que eu usei aqui mas vou usar o menos 15 agora depois disso ele ele tem ele fica difícil de ver na foto ele vem essa seção circular e ele entra ele dá uma barrigadinha para dentro igual está aqui eu tenho que saber qual é esse raio se eu souber esse raio deixa eu só ver qual foi o raio que eu usei se eu usar o comando radius ele me diz que eu tinha usado 8 milímetros nesse raio quando eu fiz ontem vou fazer com 8 então círculo pego aqui qualquer ponto 8 tá lá agora tem esses pontos aqui do círculo que é bem fácil de eu mover ele move pego aqui jogo pra cá então eu estou interessado nessa partezinha aqui né esse círculo depois disso tem outra outro anelzinho com o mesmo raio então eu vou pegar esse círculo copy esse ponto pra cá pronto aqui que eu quero agora essa parte posso dar um trim aqui e dar uma limpada no que eu não quero não quero isso não quero isso não quero isso e uma determinada altura eu vou ter esse outro essa outra seção circular também é de 8 então então e era 15 centímetros que a gente jogou o platô não era 15 era outra coisa bom não sei qual era essa distância daqui até o círculo mas eu tenho ela aqui posso usar esse cara de novo vou usar esse aqui copiei selecionei o ponto de referência agora se eu traçar ele reto aqui ele me ajuda a selecionar a direção reta pronto eu já sei qual é a distância que eu tinha lá um círculo 8 milímetros de raio cópia eu vou pegar referência e jogo para o lugar certo vou deletar esse pedacinho aqui e esse aqui legal agora eu tenho que criar essa curva que pega daqui até lá embaixo e tem um shape lá engraçado quero que venha daqui vou selecionar um ponto qualquer aqui e esse ponto tem uma reta clico na reta F10 ligou meus pontos de ligou os meus pontos de controle seleciono um ponto de controle e faço lá a barriguinha que eu queria não está muito exatamente igual porque essa barriguinha ela é mais embaixo se eu quiser adicionar mais pontos para dar um shape mais legal posso refazer essa curva inteira pedindo mais mais reconstruir a curva ou posso adicionar control points e aí eu faço o shape que eu quiser aqui vou deixar assim agora eu posso usar essa aqui para limpar ali também sei que aqui eu posso limpar posso até pegar esse contraponte agora arrastar ele para outra posição bom vou falar um pouquinho aqui da onde está minha mão acho legal minha mão direita está no mouse e minha mão esquerda está aqui do lado do teclado meu dedo do meio está no ESC meu polegar está aqui usando shift ctrl e alt toda hora então o ESC se eu selecionar alguma coisa ele deseleciona então qualquer coisa se eu chamar um comando aqui do trim selecionei um monte de coisa eu tenho que apertar o ESC para sair o ctrl me ajuda sempre quando eu quero desselecionar alguma coisa de um grupo de seleção se eu fizer essa seleção aqui personal ctrl se eu clicar aqui ele desseleciona coisas mas continua com o resto selecionado então uso ele bastante o shift faz a mesma coisa para incluir se eu não pressionar o shift ele desseleciona o resto seleciona o que você clica o novo se eu selecionar alguma coisa que tem dois um em cima do outro ele vai me dar a opção de selecionar qual que eu quero gente isso aqui é 2D eu acho que muita gente deve estar de saco cheio já do que eu estou fazendo vou tentar andar mais rápido aqui para a gente chegar lá logo na parte interessante vou copiar esse circulozinho para cá para cima na verdade não era bem ali ele era um pouquinho mais embaixo essa referência aqui essa referência não preciso mais agora vou fazer mais um mais um último pedaço legal não era isso que eu queria não esse cara tem que estar aqui embaixo e bola agora essa aqui é a curva que eu vou usar para fazer a revolução está todo mundo aqui no meio de um plano não teve aquele problema de usar uma referência que não estava no plano e acabar botando um control point fora do plano parece que está tudo em ordem bom esse cara aqui eu vou dar um mirror nele só para a gente não perder mais tempo pronto legal agora essa curva aqui e essa curva aqui são as curvas que eu vou usar para fazer uma revolução essa curva aqui está faltando eu juntar toda ela ela tem que estar toda se conectando e ela está e vou dar um join se eu clicar nela agora eu vejo ela inteira se eu não tivesse um control point que se conectasse se eu selecionasse toda ela e desse join ela não ia não ia estar selecionada não vai estar junta conforme vocês veem aqui fácil de ver que ela não está junta quando tem essa distância toda mas se ela estivesse muito 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 perto que você achasse que ela estava junta se eu botar menos 0.0001 ela não está junta eu não consigo juntar ela ela juntou porque eu estava dentro da tolerância então um comando que você tem para mostrar isso é aqui no new in rhino v6 que é o show curve ends ele te mostra onde é que está o início e o final da curva se a curva não estiver fechada às vezes tem uma curva que você queria que estivesse fechada que é muito longa que é a junção de várias curvas mas você está tentando juntar ela e não está funcionando então você usa esse comando para ver onde que ela está aberta bom vou usar esse aqui que eu já tinha usado ontem agora vamos fazer essa superfície de revolução vou selecionar essas duas e vou usar o revolve que vai me pedir o eixo de revolução que já está aqui o ângulo de entrada e o ângulo de saída 0 360 e criou a nossa superfície de revolução aqui no meio entra aquele cubo e aqui também se eu selecionar SN selecionar novo ele vai chamar o comando cell last ele vai selecionar a última coisa que eu criei vou apagar isso aqui só para poder selecionar isso tudo eu vou esconder aqui lá agora eu quero criar aqueles cubinhos que a gente tinha aqui aquele cubo eu posso usar o box vou para a perspectiva para criar um cubo uma caixa me pede o primeiro ponto depois o segundo ponto onde faço esse quadrado e como a gente viu era 4 por 4 arroba 40 40 milímetros por 40 milímetros e depois a altura eu posso usar essa referência que já está aqui vou jogar ele para dentro nos 20 para ele ficar bem no meio agora eu tenho que criar outro cubo aqui embaixo se eu apertar o enter direto ele já vai repetir o comando que eu acabei de criar então eu quero fazer um quadrado vou usar o arroba 40 vírgula 40 esse arroba diz que 40 vírgula 40 é em relação ao ponto que eu comecei porque se eu não botar o arroba ele vai me dar o 40 vírgula 40 em relação a origem do modelo faço a mesma coisa e jogo para dentro nos 20 se eu apertar agora o botão do meio do mouse vai abrir essa janelinha aqui dos os botões rápidos janelinha aqui a setinha da lâmpada e vou show objects me mostra tudo que eu tinha escondido agora sim eu tenho aqui isso aqui foi o que eu fiz ontem né isso aqui foi o que eu acabei de fazer vou selecionar a curva cell curves vou jogar tudo para a camada auxiliar agora eu não quero ver curva quero já só essa superfície bom aqui eu tenho a superfície aberta uma superfície aberta e aqui eu tenho um closed extrusion e aqui fechado o cara que isso aqui é tudo vire uma coisa fechada só está faltando um detalhe aqui nesse objeto que é um boleado que ele tem aqui isso aqui é interessante saber como é que a gente vai fazer isso aqui parece que é uma superfície como se fosse uma esfera que ele cortou esse cubo em cima e embaixo com essa esfera como eu não estou muito preocupado com a precisão vou fazer isso aqui rápido usando uma esfera vou chamar de volta aqui as minhas curvas vou jogar isso aqui na ghosted então eu consigo ver as curvas lá por dentro comando esfera esfera clico lá em algum lugar no meio eu vou chamar aqui 40 milímetros de raio como eu quero fazer isso rápido eu vou botar essa esfera aqui em algum lugar que eu consiga encontrar o cara ali e cortar essa caixa de novo vou botar de ontem que já está feito então eu botei essa esfera deixa eu pegar a esfera isso aqui foi o que eu fiz ontem eu quero pegar só essa partezinha da esfera eu quero só essa superfície aqui de uma polisuperfície que está fechada você vê que ele está fechado tem duas opções eu posso explodir ela agora eu consigo selecionar cada uma das superfícies então eu conseguiria pegar a esfera ou eu conseguiria usar o comando que se chama extract extract surface eu vou na polisuperfície seleciono a superfície que eu quero extrair e pronto está lá agora esse cara continua junto continua sendo uma polisuperfície óbvio que eu tirei uma superfície que conectava dois lados dela então agora ele virou duas polisuperfícies e tem lá a superfície que a gente queria essa superfície aqui ela era uma esfera que foi trimada em volta dela e no centro quando a gente tem uma superfície e ela tem um buraco eu consigo chamar o comando untrim selecionar o buraco ela volta ela fecha só o buraco se eu usar o comando untrim aqui ela volta para fora e vira a esfera se eu usar de novo o comando untrim de novo e vira a esfera que a gente tinha lá no início que é o que eu queria a esfera eu consigo usar o comando do center dela também igual eu tinha feito com o círculo então vou dar um move vou selecionar aqui em algum lugar perto desse de onde está marcado aqui a isocurva da esfera ele me dá o centro dela e agora jogo ele para em algum lugar aqui que vai ficar centralizado com a nossa fiz isso só para andar mais rápido aqui e conseguir pegar a posição da esfera agora eu já entendi o que aconteceu a minha caixa que não era nessa altura minha caixa era mais alta e eu consegui cortar ela certinho aqui na na altura que eu tinha então eu vou fazer o seguinte vou copiar isso aqui tudo logo acho que já deu para entender o que eu fiz isso aqui é uma esfera que eu usei para trimar a nossa agora eu copiei a caixa inteira se eu der uma trim para voltar no estágio onde eu estava antes de usar isso aqui então a gente tinha uma caixa que tinha aquelas quinas aqui e com a esfera eu vou selecionar a esfera vou usar o trim e vou cortar essas beiradas da caixa e depois vou usar a caixa para trimar a esfera vou selecionar essas curvas aqui da caixa e trim e atmosfera às vezes demora quando você seleciona muita referência para o trim às vezes dá uma demorada não está respondendo vamos esperar ele travou por causa desse cálculo bom o que eu vou fazer é o seguinte vou fechar isso aqui e abrir de novo a gente vai perder onde a gente estava mas não tem problema vou fechar ele vou continuar trabalhando vou continuar trabalhando aqui do de ontem tá bom vou mostrar esse passo aí de trimar as coisas vou explodir o nosso antrinho voltei com a esfera onde estava e vou voltar aqui com a minha caixa mostrar os passos todos essa era a caixa original e essa que era a esfera que eu criei para poder fazer aquele bolhado de cima o que eu quero fazer é trimar um com o outro então selecionar a esfera vou vir aqui na caixa vou trimar a caixa show agora eu vou selecionar as superfícies da caixa sem a esfera ctrl print e agora eu vou selecionar o objeto que eu quero primar pronto agora sobrou essa superfície aqui embaixo né pego ela deleto e agora o que sobrou foi isso aqui pronto vou repetir esse procedimento aqui da esfera aqui embaixo e aqui também e no final das contas eu vou deletar as superfícies que sobrarem e vou poder juntar tudo e vou ter aqui um closed polysurface né se você tiver faltando uma superfície aqui por exemplo vou esconder selecionar tudo vou clicar aqui aqui ele vai ver você tem uma polysurface aqui e uma polysurface aqui as vezes o que eu tirei aqui uma grande superfície mas se fosse uma coisa pequena que tivesse faltando tivesse um buraquinho nessa coisa nessa nessa superfície nessa pode de superfície e eu tivesse esperando que ela fosse fechada eu tenho um comando que chama né selecionando tudo show edges show edges s e r no meu shortcut e ele vai marcar aonde que estão essas naked edges que é onde ela não é um sólido né onde ela tá aberta esse é o nosso sólido esse é o nosso poste esse aqui é uma das peças da cadeira se a gente ligar aí tudo essa é a nossa cadeira então a gente fez esse poste aqui e a gente fez essa perna de trás certo agora todas essas outras partes da cadeira que estão faltando elas são muito fáceis de fazer elas são sessões quadradas extrudadas não vou perder muito tempo com elas não daqui acho que qualquer um conseguiria chegar na parte final né se eu fizer aqui uma sessãozinha qualquer quadrada tá bem que nada esse bichinho aqui crio uma sessãozinha qualquer aqui vou jogar esse cara quero mostrar aqui como é que eu faria essa extrusão dessas partes mais simples vamos ver esse cara aqui pegado do centro esse aqui ele tá essa aqui é uma vista que eu tô olhando onde tá essa posição aqui desse esse arozinho né então eu quero jogar o centro dessa sessão alinhado aqui com com essa curva agora eu posso fazer uma sweep um esse aqui vai ser o nosso rail e esse aqui é o a sessão então você tem ali o pauzinho lá debaixo da cadeira então esse é o método pra fazer essas partes mais fáceis legal agora eu quero fazer é o braço da cadeira que é a parte interessante também que eu quero mostrar como é que a gente vai fazer isso vou deletar esse lado aqui e vou refazer pra começar a gente quer essa curva principal que vão ser duas curvas vou pegar aqui um ponto qualquer aqui e vou criar essa nossa curva e vou começar mexendo os contrapontes pra chegar no shape que a gente quer então ele entra primeiro vou refazer botar mais contrapontes nela quatro legal então ele começa aqui em alguma posição dá uma entrada quer dizer dá uma saída né depois dá essa entrada e depois sai de novo vou apertar aqui o alt vou arrastar pra trás e vou fazer uma cópia agora eu vou consertar esses contrapontes e isso aí você vai brincando pra chegar no shape que você quer pode deixar deixar isso aqui da melhor forma possível pra mim já tá suficiente vou fechar isso aqui pra eu poder fazer a extrusão blue join virou uma curva fechada pra eu ter certeza agora de que isso aqui tá tudo no mesmo plano vou usar o pc ele vai jogar a minha curva lá pra baixo ela tá aqui embaixo não tem problema só pra ficar mais limpo vou esconder todo o resto como é que eu faço isso botão do meio setinha e esse botão aqui isolate objects ele vai esconder tudo que tinha em volta ele vai deixar só o que eu tinha selecionado extrude acho que 225mm tá bom ferrado 25 não 250 pronto então a gente tem o nosso sólido extrusion a gente tem que jogar ele na altura certa se eu jogar aqui em outra vista fica mais fácil agora ele tá inclinado acho que era 5 graus que eu tinha botado certo eu jogo aqui na altura certinha dele posso usar referências né pra botar essa altura correta mas aqui eu não tô preocupado muito com isso e pronto esse aqui vai ser o nosso braço agora o que vai estar faltando aqui são os filetes pra arredondar esses cantos todos e deixar ele assim e aí bom isso aí mais ou menos é o procedimento pro braço o que eu quero falar agora é desse detalhezinho aqui que eu acho um detalhe importante mas agora com esse esse cara aqui pronto não tem muito mais o que fazer pra pra chegar no final vou mostrar como é que eu faria esse filete eu sempre que vou fazer um filete antes de fazer o filete eu vou botar aqui um layer que eu vou chamar braço antes do filete seleciono esse cara ctrl c ctrl v colo esse cara aqui nesse braço antes do filete e apago agora eu posso fazer o que eu quiser com esse cara aqui que eu sei que eu tenho ele salvo então se eu fizer uma besteira com ele e não conseguir voltar eu sei que eu tenho ele aqui posso voltar pra um backup beleza então e agora eu posso fazer testar o filete do jeito que eu quiser a a ferramenta de filete que eu mais gosto de usar ela é uma ferramenta que tá aqui na aba dos sólidos você também tem a aba a ferramenta de filete da superfície mas eu prefiro a do sólido e esse cara aqui filete é disso então ele vai deixar ele vai me pedir o raio que eu quero usar pro filete que eu vou botar 10 ou seja 1 centímetro que eu vou usar nessa aresta e nessa aresta ele vai me perguntar se eu quero mudar o raio aqui eu posso continuar adicionando mais filetes e agora eu vou botar 5 e vou escolher as arestas que eu vou botar 5 milímetros de filete posso fazer isso também apertando shift e selecionando as arestas que eu quero aqui essas aqui não precisa e aí eu tenho a opção aqui de dar o preview vamos ver se ele vai me mostrar tá o preview veio na segunda fase eu tenho que dar um enter e agora ele vai me dar o preview e vai deixar eu ajustar mais esses filetes antes de dar o enter e gerar a superfície então se eu quiser adicionar handles aqui ainda ou mudar alguma coisa tem várias opções aqui vocês podem dar uma pesquisada depois vários jeitos de fazer o filete diferente o que a gente está usando aqui por exemplo a forma do filete é o rolling ball como se você tivesse uma bola rolando aqui entre a quina da superfície por dentro essa bola que teria 5 milímetros de raio mas você tem outras metodologias aqui para fazer o filete e apertei o enter se ele funcionar certinho isso aqui deve ser ainda um closed solid surface essa ferramenta ela é bem delicada bem difícil de usar porque várias vezes você não vai conseguir usar o filete e ter uma superfície fechada ele vai dar algum problema por experiência quanto mais corretamente você modelar a superfície mais vezes você vai conseguir usar a ferramenta automática de filete do rino sem ter problemas mas filete no rino é complicado e é difícil de usar nem sempre vai funcionar numa coisa fácil assim que a gente tem aqui funcionou bem então é isso que a gente vai ter deixa eu jogar aqui no shader de novo que vai ficar legal de ver uma coisa que a gente pode fazer é conferir se está tudo tangente como o rino conseguiu usar essa ferramenta automática tudo vai estar tangente então se você tangente naked se você desligar aqui na aba do display no painel do display e pedir para ele não mostrar as as arestas tangentes ele desliga e fica assim você consegue ver que está tudo correto vou voltar com as tangentes edges bom daqui para lá é que eu quero ter uma seção circular então o que eu vou fazer vou fechar vou cortar esse braço em algum ponto onde eu vou dizer que acabou a minha seção quadrilátera né então se eu ver aqui plane plano fazer um plano qualquer aqui e vou dizer eu quero aqui eu quero cortar esse braço daqui daqui para trás eu quero editar essa seção aqui desse braço adicionar os dois e vou apagar o resto isso aqui é um sólido fechado então eu posso usar o trim vai funcionar se eu esconder isso aqui depois ficou aberto agora tem uma coisa aberta mas tem um outro comando que são os comandos de sólido bem úteis quando você quer dividir esse braço você quer cortar esse braço aqui mas quer continuar e que o resto seja ainda um sólido tem um comando que se chama booleon split booleon split seleciona o sólido seleciona a superfície de corte aperta o enter o que ele fez agora foi dividir o sólido em dois outros sólidos tá vendo ele é sólido isso aqui tem uma superfície aqui e aqui também isso é bem útil tá gente bem útil uso muito booleon split outra coisa legal de mostrar com o booleon com esses comandos aqui de sólido é o seguinte se eu pegasse esse cara ele tá aberto agora tá tudo aberto as superfícies não estão juntas estão explodidas tenho esse cara aqui e quero criar um sólido que seja a junção dessa superfície com essas superfícies e é bem óbvio como que isso vai ser feito então tem um comando que se chama create solid quando tiver uma situação dessa você usa o create solid ele seleciona as superfícies que você quer usar pra criar o sólido dá o enter e ele às vezes não funciona não funcionou agora mas se ele se ele funcionasse já seria uma uma ajuda se eu tiver uma caixa aqui ver se eu consigo mostrar esse comando sendo usado pronto tem essa caixa que na verdade tem uma superfície que tá maior do que deveria ser eu seleciono a superfície create solid e ele cria o sólido certinho primando só o que tem que ser trimado é assim que ele funciona também é bem útil mas vamos lá então a gente voltou aqui pro braço e vou primar todas essas superfícies que eu não quero usando esse plano vou deletar o plano agora chamo lá ligo tudo de novo e pronto bom vou abandonar esse lado e vou voltar pro lado que eu já fiz deixa eu ver se eu tenho aqui as superfícies o que eu fiz eu vi aqui qual era o diâmetro que eu queria o que acontece aqui quando você vai montar a cadeira você tem esses pinos que se encaixam em buracos então você vai encaixa bota cola e vai montando a cadeira então nada mais é do que esse braço se transformando numa seção do pino que vai entrar no buraco aqui na perna deixa eu botar cola e a cadeira tá tá pronta então a gente sabe esse diâmetro aqui do pino deixa eu ver se eu tenho esse diâmetro aqui era pra ter essa curva aqui no lugar acho que era uns oito bom, de qualquer forma tá aqui eu fiz eu peguei o diâmetro do pino que eu achei que seria o pino e fiz esse círculo lá que vai interceptar o pé da cadeira se eu pedir raio eu consigo ver qual era o raio 5 milímetros ou seja 1 centímetro de diâmetro coloquei esse 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 círculo em algum lugar lá em algum lugar na na perna da cadeira o que a gente vai ter é isso aqui a superfície que a gente acabou de trimar um círculo e um círculo ali e esse círculo e a gente quer fazer alguma coisa que seja bem smooth bem suave uma transição dessa seção aqui que é um quadrilátero com raio com filetes nas pontas para um círculo e isso é complicado de fazer no rino não é tão simples assim existem vários métodos existem vários métodos você pode fazer de várias formas você pode fazer isso de formas mais rápidas ou mais devagares que vão gerar superfícies melhores ou piores e aí volta aquele assunto que eu discuti no início da aula depende de quão bem modelado você quer que isso seja eu vou fazer aqui um método que eu vou sugerir não é o único método mas é um método bom e vai gerar um resultado legal eu falei que eu não quero ter superfícies triangulares então de alguma forma eu tenho aqui oito superfícies lado, 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 lado quatro e os filetes oito superfícies que vão encontrar esse cara esse cara aqui esse círculo se eu fizer uma extrusão dele se eu pegar ele apertar o ctrl e arrastar no gambol eu consigo criar essa extrusão eu quero eu quero um conjunto de superfícies aqui ou uma superfície só que seja a união dessas duas superfícies da forma mais suave possível como é que a gente pode fazer isso bom eu quero explicar a dificuldade para alguém que se alguém não tem experiência conseguir visualizar a dificuldade pode ser difícil eu podia ter uma curva daqui para cá daqui para cá podia ter vários triângulos né e aí esses triângulos vão se encontrando ali no tubo bom não é legal ter superfícies triangulares porque as NURBS não foram feitas para a gente já discutiu isso na outra aula quando você tem uma superfície triangular o que você tem é que um lado é zero isso dá problemas matemáticos na sua superfície então eu não quero usar esse tipo de solução por que eu não consigo fazer aqui um um loft entre essa curva e essa curva vamos tentar fazer isso só para exemplificar o loft a gente usou o loft para fazer o casco o loft ele vai usar duas curvas como se fossem duas seções por exemplo de um casco e vai gerar uma superfície deixa eu chamar o loft aqui ele vai mostrar aqui um exemplo do loft tem essas duas duas curvas fechadas e eu consigo usar o loft aqui para gerar uma superfície entre as duas que seria exatamente o que a gente iria querer fazer bom para isso a gente precisa das duas curvas para eu tirar uma curva daqui eu posso usar o DUP EDGE agora tem uma curva aqui e consigo selecionando essas arestas criar a curva vou apertar o cell new selecionei o que acabei de criar don't join agora devo ter uma curva fechada aqui e uma curva fechada aqui na verdade já até tinha uma curva ali loft seleciono a primeira curva seleciono a segunda curva seleciono aqui o ponto aqui onde ele vai criar começar o loft posso botar ele tudo no meio aqui pronto deve ficar legal criou o loft só que ele criou o loft com uma reta straight section se eu botar normal o que acontece estou tentando fazer aqui na hora não fiz isso antes está tudo reto não é isso que a gente quer mas eu acho que dava para fazer o loft aqui eu estou selecionando onde que ele começa a criar esse loft natural vamos ver se ele começa fica sempre meio complicado de fazer o loft bom talvez existe uma forma mas eu não usaria o loft só queria mostrar a dificuldade que é o que eu faria é o seguinte eu dividiria essa seção aqui do tubo essa curva do tubo em quatro partes em quatro pedaços de curva essa curva aqui e faria e faria curvas ligando uma a outra deixa eu começar a fazer que vocês vão entender o que eu quero dizer eu criei esse x aqui depois vou fazer desde o início acho que a gente está com tempo ainda quero fazer um x quero dividir esse círculo em quatro quatro partes iguais daqui eu vou conseguir fazer melhor 90 graus se eu apertar o alt e rodar 45 graus ele cria uma cópia 90 estou interessado nesse x aqui porque aqui eu consigo a parte de cima a parte de lado baixo outro lado vou pegar esse x e vou rotacionar ele inteiro 5 graus pronto o blend surface não funciona nesse caso o blend surface ele vai ele funciona assim mas num segundo momento posso usar o blend surface num segundo momento como eu tenho aqui oito superfícies se encontrando com uma só o blend surface não vai funcionar por causa disso agora eu vou usar esse x aqui para dividir o nosso círculo então split seleciono a curva vou selecionar uma dessas curvas aqui split o s seleciono a curva que eu quero dividir seleciono aqui as curvas de corte e pronto agora eu tenho pedaços de curva do circo isso aqui era só para ajudar e agora o que eu quero fazer é o seguinte eu quero que esse encontro seja smooth ao passo ao passo em que ele se encontra com um pino se encontra com esse pino então se eu selecionar essa curva arrastar ela aqui pressionando o control largar o mouse fiz a extrusão e agora eu tenho aquele tubo dividido em oito partes agora cada parte desse tubo aqui cada uma das oito partes vai se encontrar com a parte de lá e agora sim eu posso usar o comando blend surface mas não seria o que eu vou mostrar aqui só para exemplificar esse e esse pronto aliás eu acho que eu posso usar o blend surface aqui sem nenhum problema vamos ver o que vai acontecer como essa parte está muito pequena eu seleciono ela e vou dar um zoom select ZS no meu os meus shortcuts então blend surface de novo blend surface o blend surface ele cria uma aqui ó ele cria uma superfície smooth superfície tangente as duas tá por isso que eu não quero usar o blend surface porque o blend surface ele vai ter a certeza de que está tangente com essa superfície e com essa superfície mas ele não tem controle com a superfície que estão do lado por isso que eu não vou usar o blend surface bom isso aqui esse método que eu estou mostrando ele parece um método assim meio que muito manual e muito trabalhoso mas infelizmente é isso que a gente faz mesmo é assim que eu faria isso no trabalho tá como é que eu vou fazer isso agora eu vou usar o blend curve em vez do blend surface blend curve essa estou usando aqui a aresta da superfície com essa de novo essa com essa e aqui eu tenho a opção de tangência curvatura g3 g4 isso aqui é a quantidade de control points que vão estar alinhados com esse tubo e com essa a gente já falou de tangência curvatura nas outras aulas mas eu estou bem eu estou satisfeito com tangência se fosse position aqui teria uma quina não seria tangente bom vou fazer isso para todo mundo para todos os pedaços aqui blend curve então vamos lá já entenderam e agora eu tenho todas essas curvas que estão me ajudando que vão me servir para usar aquele comando que eu sempre uso que é o sweep 2 que agora eu vou ter as seções e os trilhos essas curvas que eu estou criando são os trilhos bom essa é a superfície vai ser a superfície de transição sweep 2 s2 nos meus comandos seleciono aqui uma e outra dois trilhos depois as cross sections sempre dou preferência a usar a aresta da superfície ao invés da curva que eu usei para construir a superfície você viu que ele me deu a opção se eu clicar aqui eu tenho a curva ou tenho a aresta quando eu usar o sweep 2 clicar aqui ele vai me deixar ou usar a curva que eu tinha ali ou usar a superfície eu vou pedir sempre a superfície por que? porque muitas vezes ele vai me dar a opção dessa superfície que eu estou criando aqui ser tangente a essa e se eu estiver selecionando a curva é uma curva então não tem como ser tangente a curva tem que ser tangente a superfície então chamar edge da superfície edge da superfície edge da superfície e assim eu vou criando cada uma delas aconteceu alguma coisa aqui que ele criou duas superfícies não sei o que que houve ok o outro comando que a gente poderia estar usando aqui que o pessoal veio falar comigo era o network surface network surface como é que funciona o network surface eu pego superfícies e ele me deixa selecionar mais mais ele me deixa botar mais input do que o sweep 2 podia ter mais cross sections ou mais rails e aí depois ele vai me dizer onde que eu quero tangência onde eu quero posição e aí no final dos pontos ele vai me dar uma superfície mais complexa tá vendo se eu selecionar essa aqui de cima essa superfície aqui tá mais limpa mais simples do que essa de baixo por isso que a gente dá preferência ao sweep ao invés do network surface se fosse um casco com certeza eu não ia querer alguma coisa desse tipo se eu quisesse editar depois a a carinagem do casco eu quero ter o mínimo de contraponte possível assim que eu faria assim que eu fecharia eu faria todas todas as partes eu não entendi porque que essa superfície aqui ficou assim ele marca essa linha aqui quer dizer que é uma polysurface provavelmente já entendi o que aconteceu a nossa curva aqui do do círculo ela tinha um nó na curva na curva aqui quando você cria um círculo ela tem um nó é um deixa eu ver como é que eu vou explicar isso quer dizer que esse ponto aqui esse control point é acho que foi esse aqui né que ele é exatamente esse control point aqui ele era um nó no círculo na curva do círculo ou seja ele começou aqui deu a volta e terminou aqui então como eu usei esse lado aqui para gerar esse sweep 2 ele dividiu a minha superfície em dois pontos como é que a gente pode fazer isso tem um comando que você controla onde é que está esse ponto aqui do início eu poderia botar ele exatamente aqui então ele não dividiria minha superfície ou então simplesmente eu pego a aresta do outro lado e faço um mirror para esse espaço espelhamento e não vou ter esse problema mas eu acho deixa eu ver se eu consigo se eu pegar o centro aqui já vai pronto esse é o new bom não acho que eu preciso mostrar isso bom vai estar dando um mirror errado aqui bom vocês entenderam por isso que ele criou duas superfícies se eu fizer do outro lado eu não vou ter esse problema só para provar tive tive o mesmo um problema bom mas ele só está adicionando mais uma superfície eu poderia estar controlando essa questão aqui dos pontos no meu círculo que fazem parte da construção dessa curva para que eu não tivesse esse problema mas ter duas superfícies não necessariamente é um problema se as superfícies estando boas ele você está com a qualidade mantida bom gente eu posso de repente mostrar essa questão aqui depois eu acho que a gente já está com tempo legal posso mostrar na próxima aula como é que eu faço para rotacionar esse círculo que não é nada de difícil mas a questão é essa a nossa curva do círculo estava dividida de alguma forma aqui que quando eu usei o sweep ele está dividindo a superfície resultante do sweep em duas exatamente nesse control point aqui da curva do círculo bom esse é o procedimento que eu faria para fazer essa transição de perfil mantendo uma qualidade boa das superfícies mesmo que seja mais superfícies aqui do que eu queria provavelmente aqui você conseguiria juntar tudo transformar isso num num sólido você vê aqui que a superfície que a gente criou quando eu juntei elas não criou nenhuma naked edge aqui a gente vê a naked edge porque faltou a gente criar a superfície mas ela está aqui perfeitamente conectada esse é um sólido bom a gente tem que juntar isso aqui também então aqui não tem nenhuma naked edge naked edge vai ser o seu pesadelo no rino quando você quiser fechar um sólido da forma correta tem algumas maneiras de você roubar nisso de fechar o sólido burlando a tolerância que eu posso mostrar também mas não recomendo usar a importância disso é por exemplo quando você vai rodar a estabilidade de um barco esse casco tem que estar fechado sem nenhuma naked edge para poder calcular o volume se você está com o sólido fechado quer dizer que ele não tem nenhuma naked edge então você não tem nenhum problema para fazer nenhum cálculo tipo de cálculo de volume de sólido por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso aí bom esse era o terceiro ponto que eu queria mostrar da cadeira eu não vou chegar a modelar a cadeira inteira mas eu acho que a gente tendo feito essas três etapas o resto vai fácil e eu falei o que eu queria ter falado dessas comandos alguém que está com alguma dúvida alguém ficou com alguma dúvida em algum passo o pessoal aí conseguiu botar os ali esses para funcionar os shortcuts e também se alguém tiver alguma dúvida nesse passo aqui acho que esse passo aqui é o mais importante da aula é um jeito trabalhoso mas é o jeito correto a gente falou aqui da superfície de revolução bastante trabalho com curva sempre vai ter muito trabalho com curva consertando curva projetando curva projetando aqui para o plano de construção acho isso bem útil é rápido é uma coisa que eu gosto de usar cada um tem sua metodologia de trabalho eu gosto bastante de usar essa construção aula que vem eu vou tentar fechar essa cadeira aqui de uma forma bem simples e vou tentar fazer uma aula baseada em desenho 2D agora com essa cadeira pronta a gente tem que fazer um desenho 2D para mandar para o estaleiro ou para a construtora de cadeira a gente fez o design agora eles vão ter que construir então a gente vai ter que dividir essa cadeira em partes e botar isso organizado aqui num desenho 2D igual a gente faz na disciplina de desenho da faculdade e vamos fazer um desenho técnico em 2D dessa cadeira das partes da cadeira e e vou mostrar como a gente faz isso no rino uma coisa assim não tão legal mas acho útil para o pessoal achei que já tem muita gente acostumada com desenho 2D no AutoCAD e vamos ver tentar dar um exemplo de fazer uma coisa simples no rino também bom gente era isso por hoje se alguém tiver alguma dúvida pode falar espero que vocês tenham achado útil todo esse processo eu consigo usar em outro programa como o Delft Shift Gabriel eu ainda não tive nada de projeto na faculdade não não sei muito o Delft Delft Shift eu não não conheço não usei ainda qual o processo eu não entendi a sua pergunta qual o processo fica difícil eu falar sem conhecer o programa que você está perguntando o Delft Shift é tipo um free chip ele veio ele veio do free chip sim então acho que não é mais para gerar casco mesmo pronto então acho que não acho que não isso aqui é bem do rino mesmo esses procedimentos que eu mostrei é a superfície de evolução você não vai ter no free chip provavelmente e fazer esse lance aqui também não vai acontecer no free chip não de você criar muitas superfícies no free chip geralmente você não tem várias superfícies acho que é isso valeu nicolás muito boa consegui colocar o choque aqui estão funcionando certinho valeu vitor boa eu uso direto direto os alizes e quando eu sinto que eu estou perdendo tempo demais digitando um certo comando ou fazendo um procedimento que eu tenho que fazer toda hora eu vou lá abro meu 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 short cut aqui e crio um novo um novo short cut para me ajudar estou sempre atualizando sempre adicionando mais um e uso ele direto viram aí né não é muito bom só o de mirror já porra já ajuda para caralho toda hora tinha que fazer tinha que traçar o plano de espelho está ótimo tem um que eu gosto bastante quero quando eu pego eu vou fazer um desenho 2D esse eu vou mostrar na próxima aula mas eu vou falar aqui eu pego aqui bom isso aqui era para a próxima aula mas se eu tenho uma superfície 3D e quero gerar as curvas de 2D tem um comando que se chama make2D ele vai gerar o desenho 2D vai te dar várias opções e vai te dar aqui o desenho 2D da peça do sólido e aí você vai fazer isso com várias vistas com essa vista com essa vista com essa vista mas o seu desenho 2D está na vista de topo por exemplo então você vai ter que rodar rodar esse desenho 2D deixa eu fazer com esse aqui essa lateral ele já jogou na vista de topo que eu pedi para ele provavelmente mas se eu quiser rodar isso aqui da vista de topo para a vista de frente isso dá uma trabalheira uma trabalheira que eu tenho que fazer um rotate 3D e tal então eu tenho um comando que chama make rotate 2D R2D ele vai e roda amor nosso salva muito tempo também beleza valeu Nicolás obrigadão valeu obrigado a todo mundo que assistiu até a próxima tchau 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 tchau